Olá, aqui é a Tia Miochino, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pronúncia. Eu separei aqui uma lista de 10 palavras que são relativamente fáceis, mas que na hora de falar, muitos alunos erram bastante, né? Na hora de aprender como pronunciar essas palavras. E até mesmo quem já sabe inglês pode estar pronunciando essas palavras erradas e hoje eu vou estar ensinando como pronunciar essas palavras corretamente. Então vamos lá! A primeira palavra é o verbo have, que significa aí o ter de possuir, né? Então você tem um carro, você tem uma casa, você tem um celular. E muita gente na hora de pronunciar essa palavra fala assim I have a car, I have a cell phone, né? E coloca esse i ao final do verbo, tá? E a pronúncia correta é o have, have, tá? Sem o i. Caso você pronunciar have, você tá querendo dizer algo que é pesado, tá? E não o verbo ter, que é o que você quer passar aí pra pessoa, tá bom? E essa questão de colocar o i ao final da palavra é bastante comum aqui no Brasil porque a gente tende a pronunciar todas as letras que estão ali escritas. Então mesmo que tenha um vogal que não é pronunciado no inglês, a gente vai tentar pronunciar com a vogal. E às vezes uma palavra que tem uma consoante que é muda, a gente vai pronunciar. Que é o exemplo da palavra psicologia, né? Que tem o P e o S e mesmo assim a gente coloca um izinho lá. Então a gente fala psicologia. Se fosse no inglês, a gente não ia falar, né? Ia ficar psychology. A gente não iria colocar esse i aí, tá? Ia ficar mudo mesmo, tá bom? Então é muito comum e a gente tem que se atentar porque no inglês, mesmo que a palavra tenha uma vogal, às vezes não é pronunciada. E se tiver um consoante também que é muda, você não vai pronunciar ela, tá? E outra palavra que a gente faz isso, que a gente coloca o i no final, é a palavra good, tá? Você não vai falar good. Muita gente fala good morning, good night, good afternoon. E você não vai colocar esse i ao final. A pronúncia correta é good e não good, tá? Outra palavra que muita gente erra é a pronúncia do número 3, tá? Muita gente não faz o som do TH corretamente na hora de pronunciar o número 3. Eu já ensinei sobre esse tema, sobre o som do TH e eu vou deixar aqui pra que você possa aprender como fazer corretamente aí o som do TH, tá? Ele é importantíssimo pra que você consiga pronunciar de maneira correta. Então o número 3 não é tree, tá? Tree seria árvore, tá bom? Então você tem que fazer o sopradinho ao início do número 3, ó. Three, three, tá? Lembrando de botar a linha entre os dentes e dar uma sopradinha. Então, ó, three, three, tá? Não é tree. Tree é árvore e three é o número 3, tá bom? Outra palavra que muita gente pronuncia errado é a palavra dinheiro em inglês. Muita gente fala money ou money. Money, money. E na verdade, a pronúncia correta é money. Money, money, ok? A próxima palavra aí é vegetais. Vegetais. Muita gente confunde porque tem table no meio da palavra aí, né? E fala vegetables. E na verdade não é assim que você vai pronunciar essa palavra, tá? Então nada de falar vegetables. A pronúncia correta é vegetables. Veg, vegetables. Veg, vegetables. Então, vegetables. A próxima palavra é a palavra dúvida em inglês. Essa palavra tem o B mudo. E muita gente pronuncia, né, com essa questão de a gente pronunciar todas as letras, que é pronunciar o B na hora de falar, tá? Então, na hora que ela vai pronunciar a dúvida, fala doubt, doubt, com esse B aí. E não existe o B, na verdade. Você vai tirar ele e vai ficar doubt, doubt, doubt. Uma curiosidade sobre essa palavra é que muitos alunos, quando tem dúvida em inglês, falam, né? Teacher, I have a doubt. E na verdade, a gente utiliza o doubt mais como dúvida mesmo. Quando você tem uma pergunta pra pessoa, mesmo que seja pra tirar uma dúvida sua, você vai falar I have a question, tá? E o dúvida é mais pra quando você está em dúvida sobre uma coisa ou outra, ou pra tomar uma decisão aí, tá? Então, quando você tem uma dúvida que é uma pergunta, você vai utilizar I have a question e não I have a doubt, ok? A próxima palavra é a palavra ilha em inglês. Essa palavra também tem um consoante que é muda e a gente não vai pronunciar, que é o S, tá? Então, muita gente pronuncia o S, mas ele é mudo, ele não vai estar aí nessa palavra. Então, quando as pessoas vão pronunciar, geralmente elas pronunciam Iceland ou Island, né? Mas, na verdade, você não vai pronunciar esse S aí. A pronúncia correta é Island. 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 Island, ok? A próxima palavra é a palavra receita. Quando você pega uma receita de alguma comida ali pra você fazer, tá? É dessa receita que eu tô falando. Então, muita gente na hora de pronunciar essa palavra fala Recipe ou Recipe, tá? E, na verdade, você vai falar Recipe. Recipe. A próxima palavra é a palavra rir, que ficou bem famosa na sigla L-O-L, que significa Laughing Out Loud, né? Então, esse rir aí que eu tô falando do laugh, tá? E muita gente pronuncia essa palavra como Laug, Laug. E, na verdade, não é assim que pronuncia, tá? A pronúncia correta pra essa palavra é Laug, Laug, Laug. Então, na expressão L-O-L, ela vai tá Laughing, que é rindo muito, né? Então, Laughing Out Loud, então, não é Logging Out Loud, tá? Então, Laugh, Laughing, ok? E a última palavra é um erro bastante comum, que seria a palavra professor ou professora, né? Que seria Teacher. Muita gente, quando tá aprendendo inglês, fala Teacher, Teacher. E não seria Teacher, né? Na verdade, a pronúncia seria Teacher, Teacher. E uma curiosidade sobre a palavra Teacher é que, diferente do que acontece aqui no Brasil, nós não vamos utilizar Teacher pra falar com qualquer professor. Lembra que aqui no Brasil a gente é mais informal até mesmo com os nossos professores, né? Mas, quando a gente estiver num local onde as pessoas falam inglês, ou nos Estados Unidos, Inglaterra, né? Qualquer um desses lugares, você não vai tá falando Teacher aí pra chamar o seu professor, tá? Na verdade, você vai falar ou Professor, que seria aí um professor universitário, ou também uma forma mais formal de chamar o seu professor. Então, pra chamar o professor em inglês, você vai utilizar ou Professor, ou Professor, e o nome dele, ou o sobrenome. Ou, no caso de homens, Mister, e o sobrenome dele. E, no caso de mulheres, Miss ou Mrs, e aí o sobrenome dela, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Eu espero que você tenha realmente aprendido como pronunciar corretamente todas essas palavras. E, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu comentário aqui, dizendo o que achou, ou qual dúvida que você tem, qual palavra que você quer que eu te ensine a pronunciar. Só deixar aqui no comentário, que eu tenho o maior prazer em te atender, tá bom? Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, e de se inscrever pra você continuar recebendo os meus materiais. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá! Bons estudos e até lá!